Ah, as meninas das crianças Fazem não te encontrar Difícil até de procurar Ah, mas com você queria estar Um dia poder clarear O coração reencontrar O amor é como um treinacinho de céu Sei que eu vou dar viagem, sou árvore de mal E com você, onde é que foi? Para que eu tenha Amor, é onde eu queria estar com você Jamais, espalha-me em alto mar Ah, noite me faz imaginar Procuro a forma de enxergar Nós dois chegando em algum lugar Ah, se a gente um dia conhecer Se sonho pode acontecer Se o coração responder O amor é como um treinacinho de céu Sei que eu vou dar viagem, sou árvore de mal E com você, onde é que foi? Para que eu tenha Amor, é onde eu queria estar com você Jamais, espalha-me em alto mar Porque Amor, é onde eu queria estar com você Jamais, espalha-me em alto mar Amor, é onde eu queria estar com você Amor, é onde eu queria estar com você Amor, é onde eu queria estar com você